A Cruz de Amor, uma opção de confissão Em 1972, Jesus escolhe uma moça na França chamada Madeleine Almond para transmitir a sua igreja uma mensagem muito importante. Em 28 de março, Madeleine viu uma grande cruz no céu de Dozulé. Resumidamente, Jesus pediu que o homem construísse uma cruz de 738 metros de altura no Monte Sagrado de Dozulé, França. O tamanho da cruz foi explicado por Jesus, que a quer nessa exata altura pois é a altura do Monte do Calvário em relação ao nível do mar. Com esquecimento da mensagem dada à igreja, Jesus, em 1990, escolhe uma mulher conhecida pelo codinome JNSR, que quer dizer Eu Não Sou Nada, para lembrar novamente a igreja que construa sua cruz gloriosa. Essa cruz, Jesus nos revelou ser um sinal do regresso glorioso dEle, pois o fim dos tempos está muito próximo, e este sinal trará paz e alegria aos homens de fé. Em 2010, em Dubai, os homens ergueram um edifício com mais de 800 metros de altura. Isto significa que, se realmente o homem quisesse, ele atenderia o pedido de Jesus e ergueria sua cruz de 738 metros. Jesus nos revelou. A cruz gloriosa é a porta de ouro do reino eterno de glória. Como o homem não levou adiante seu pedido, Jesus autorizou que se construísse cruzes menores na escala de 1% da cruz gloriosa. Tais cruzes têm, então, altura de 7,38 metros, e Jesus as chamou de cruzes de amor. O homem a devia construir em todos os locais da terra que ele indicasse, pois elas serão o sinal do regresso glorioso de Jesus. Há no mundo milhares dessas cruzes. Agora citarei uma das dez promessas que nosso Senhor fez à humanidade, se os homens conhecessem a sua mensagem e a colocassem em prática. Prometo a todos aqueles que vierem arrepender-se ao pé da cruz gloriosa e que disserem todos os dias a oração que lhes ensinei que nesta vida Satanás não terá mais poder sobre eles e que, por todo um tempo de sujeira, no instante, tornar-se-ão puros e serão filhos de Deus para a eternidade. Meu Pai, cuja bondade é infinita, quer salvar a humanidade, que está à beira do abismo. Analisando a fundo a última promessa de Jesus, isto é, se formos aos pés de sua cruz arrependidos e confessarmos nossos pecados, Ele nos perdoará. Prevendo os tempos em que vivemos, o Senhor nos dá uma opção de confissão. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor nos dá uma opção de confissão. O Senhor nos dá uma opção de crescimento. Aällen de equilibrium, abençoado, Salve o amor, caminha com Jesus, ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo, ser nosso auxílio e luz da nossa noite, ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo. Ser nosso auxílio e luz da nossa noite, ó cruz de amor, 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 ó cruz de amor. Sois proteção nos braços de Jesus Ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo Se é nosso auxílio e luz da nossa noite Ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo Se é nosso auxílio e luz das nossas vidas Aos pés da Santa Cruz está presente a Mãe de Deus Como aos pés de Jesus amorosa calma aos céus Os filhos teus que rejeitam no cruz Perdem a Deus, perdendo o seu Jesus Ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo Se é nosso auxílio e luz da nossa noite Ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo Se é nosso auxílio e luz das nossas vidas E enquanto o mundo mergulha na escuridão Deus dispara pela terra A luz da cruz de amor, ó cruz de amor, ó cruz de Jesus Cristo Se é nosso auxílio e luz das nossas vidas E enquanto o mundo mergulha na escuridão